Meu nome é Cleber, eu não preparei nenhuma apresentação muito elaborada. Todas as fotos vão aparecer aqui, são dos nossos encontros que a gente faz. Ouvi falar em nome do Code for Curitiba, está faltando um pedaço ali. Nós somos um movimento de hackers cívicos. E o que as pessoas pensam quando elas pensam em hackers cívicos? A maioria das pessoas não sabe o que fazer, mas isso é um dos nossos modelos de encontro. A gente se reúne às quartas-feiras para discutir sobre os problemas da sociedade. E em vez de ficar somente reclamando que o governo não faz alguma coisa, a gente pega, vai lá e faz. Normalmente nós fazemos com alguma forma de tecnologia para isso. A gente já está há mais de um ano fazendo encontros às quartas e aos sábados. E tudo isso começou quando o Stefan, que é o cara de vermelho ali embaixo, conheceu esse movimento pelos Estados Unidos, pelo Code for América, e decidiu trazer isso para o Brasil porque ele viu que a gente também precisava de um movimento desse aqui. As pessoas lá nos Estados Unidos desenvolvem aplicações de forma open source e pelos próprios cidadãos, de forma voluntária, e crowd source, crowd fund, e tudo isso, para resolver os problemas que elas identificam na sociedade onde elas estão inseridas. A gente já está há um ano fazendo isso. Às quartas-feiras a gente se reúne na Hot Milk, com o apoio da PUC. Temos mais de 200 pessoas já envolvidas com isso. Alguns projetos já sendo elaborados. Aos sábados a gente tem o apoio do Business Village, um espaço de morro em Denuaú, que nos apoia também em Cedendo Espaço. A gente tem alguns projetos bastante interessantes sendo desenvolvidos. Um deles é o PISLAPS, que é uma espécie de vitrine de projetos sociais, que visa otimizar os investimentos que as empresas de grande porte fazem, mas facilitando que as pessoas, os cidadãos, estejam engajados com isso e elas já investam nos projetos que já têm engajamento social. O outro é um cartão que foi criado por um gringo que veio para o Brasil e não sabia como recarregar o cartão de transporte dele. E ele criou um aplicativo para localizar os pontos de recarga e hoje em dia já está bastante evoluído, já mostra os ônibus em tempo real. Tem... 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 Tem um ponto de acesso. Ponto de acesso. Ponto de acesso. Que é para localizar e mostrar para as pessoas que têm problemas com acessibilidade os locais que têm mais facilidade de acesso, os táxis que têm facilidade de cadeira de rodas. O Adote um Boeiro que a gente desenvolveu em 24 horas por causa do problema das enchentes na prefeitura. E é um aplicativo onde as pessoas podem adotar um boeiro para diminuir esse problema. foi feito com base no Adote umidrante, que foi criado lá nos Estados Unidos. Todas essas aplicações já estão no ar. Estamos organizando junto com a prefeitura o Hackathon, que vai acontecer nos dias 27, 28, 29, lá na UP. O primeiro Radio Wind, o outro para Curitiba. Algumas pessoas fantasiadas. E... Acho que é isso. Obrigado.